Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, corre, já se inscreve, curte o vídeo e não se esqueça, é claro, de me seguir lá no Instagram que é arroba alupra do CunhaVog. Gente, hoje nós vamos conhecer aqui em Aracaju a praia de Aruana. Aruanda? Aruana? É mais ou menos assim. E aí a gente vai conhecer ela hoje e eu quero levar vocês pra justamente conhecer ela comigo. Mostrar um pouquinho dos detalhes, como que vai ser o nosso dia e principalmente de como que é a praia, né? Que esse é o intuito aqui de gravar as praias pra vocês, pra vocês, né? Ver esse gostinho de como é tão gostoso aqui em Aracaju. Pessoal, essa é a praia de Aruana. A gente acabou de chegar aqui, nós pegamos um Uber, deu 10 reais do hotel até aqui e essa parte já é bem mais, um pouco mais movimentada do que aquela de frente do hotel que nós estávamos. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo essa daqui que tem essas tendinhas? Tem a parte dessas que são de plástico e aquelas que são mais de madeira. A gente tá nessas tendinhas de madeiras ali, ó, nesse restaurante que o nome é Âncora. Dá pra vocês verem lá em cima, né? Mas olha só, tem essa extensão todinha que é de restaurantes e bares, né? Aqui na frente da praia. Olha que delícia, gente. Aqui o mar parece que tá um pouco mais agitado. As ondas estão bem mais fortes. Pode perceber que não tem muitas pessoas dentro do mar. Tá vendo? As maioria das pessoas já estão mais próximo da areia. Mas olha só, gente, como é gostoso aqui também. Mas olha só, gente, como é gostoso aqui também. Mas olha só, gente.